E aí galera, tudo beleza? Estamos na área com o game FIFA 14 e pra continuar aí com a série pra você torcedor, a série onde eu jogo aí uma partida online com cada clube nacional aí pra tá mostrando pro torcedor aí como que está o seu time aqui no novíssimo game FIFA 14, beleza? O time da vez será o Vasco da Gama, então pra você tá aí vascaíno uma partida com o seu time, beleza? Eu já esquematizei, vou entrar aqui no esquema 5-2-1-2 nessa partida que é um jogo online sem ranking, um amistoso, vou tentar encontrar um oponente mundo afora aí que queira um desafio e bora lá vai! Vamos aqui, se gostar do vídeo aí tá, primeiro assista, se gostar do vídeo não deixe de ajudar aí dando o seu joinha, comentando aí embaixo e se gostar muito deste vídeo e dos outros do canal não deixe aí de se inscrever, beleza? Vou entrar aqui com essas especificações aqui de forma padrão e bora lá, procurando já encontrou cara, o negócio foi papum, não deu nem tempo de nada velho, o nome do cara vai ser Ronaldo Carmo, Vamos ver que time que ele vai escolher, né? Ronaldo Carmo, ele tá aí na Liga da Espanha, tá xereteando aí e tal, pô meu amigo, da hora você hein velho? É isso João, vamos lá então ó, eu vou jogar aí no 5-2-1-2 como eu já disse, tá, vou entrar com esse time aqui ó, titular, tá? Recuei um pouco o Juninho Pernambucano ali mais pra trás, coloquei o Montoya pra ligar o jogo, ele tem um pouco mais de velocidade, vai fazer companhia com Tenor e Eder Luiz aí, um trio mais rápido aqui na frente E o banco de reserva tá aqui ó, no segundo tempo provavelmente coloque o André, coloque aí o Guianzu e mais alguém aí, vamos ver o que vai acontecer né? Vamos enfrentar esse cara, o cara sem piedade, escolheu aí o poderoso Real Madrid, meu Deus hein? Sei lá né mano, o cara sem noção, será que podia escolher outro time aí né, pra dar mais combate? Mas vamos lá né, não vamos regar pau não Nessa partida eu vou evitar ao máximo falar né, eu que falo isso em todo vídeo, só que no fim das contas eu falo mais do que o Thiago Leifert aí Mas dessa vez não, dessa vez eu vou ficar mais no silêncio aqui e só comentar a coisa muito importante mesmo A não ser que eu esteja perdendo, daí eu vou lá Aí não me seguro né véi, vamos lá Eita, enfrentar Cristiano Ronaldo, meu Deus do céu véi Vai ser fácil meu amigo, deixa eu colocar aqui a opção de contra-ataque Opção de pressão, meu Deus inverti os pontas sem querer aqui, não era bem isso que eu queria Ah, é provavelmente vai ser aquele jogo tá galera, de ficar levando pressão o jogo inteiro, isso aí é inevitável Vou ficar atrás da linha do bola e vou jogar pelos contra-ataques Contra os times muito fortes aqui no FIFA tem que ir Nossa, o cara acabou comigo ali cara Olha o Tenório não tá marcando aqui ó Isso que é jogar pro time hein Ah, eu vou jogar pelo um contra-ataque Ah, moleque Chupa Toma mano Aí tem Ronaldo Aí tem Pepe Aí tem não sei quem Aqui tem Felipe Souto Jão, cê é louco Fio, fio Aos 12 um golaço, velho Olha o toque, cara Olha o chutão de primeira de canhota Fatal, velho Fatal Cadê Real Madrid na fita? Cadê? Fechou de bola, velho Aí Ronaldo do Carmo Segura o Vascão, meu fio Segura o Vascão Tomei, tomei Tomei, assassina ele Assassina ele Assassina ele Sem piedade Sem piedade Toma Meu Deus Como que esse cara catou? Nossa, cara Não acredito Cara Que Meu Deus Que esse cara catou esse O cara tá nervoso O cara tá nervoso O Vascão subiu no jogo O dono da O dono da partida É o Vasco Eita Só não faz cagada aí Só não faz cagada Porque Hum Ah, é quase que eu consigo Para de falar, Indra, velho Nossa Que várzea, velho Chave Alonso Deu bobeira, defenda por Tenório É de ruiz Ah O assistente levantou a bandeira E tem que empreendimento marcado Chave Alonso Linda, linda, linda Não 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 era isso Cara Bora Agora ferrou Meu Deus do céu O que que esse cara fez Na minha área, cara Nossa Fez um carnaval Na minha área Ali, pode isso Calma, velho Nossa Eu tô querendo Escanteio Por real Nossa Perigosíssimo Só dar o cara Pode ver Só dar o cara Peguei Boa Boa Juninho Meu Deus Pô Juninho Até tu, velho Nossa Mas tá uma dificuldade Tá uma dificuldade Pra sair daqui Cara Olha Cara Nossa Tá meio Varja Isso aqui Não tá não, galera Boa 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que bola Forçou demais Também, né E quer matar o negão Aí, velho Desarpe, velho É de Luiz Tá fácil demais Entrar nessa defesa Um golaço De novo ele Assassino De a espanhol, velho Olha lá Tem um roscou Na rede ali, velho Deixa o gol O cara quer abraçar O time, mas Bugou na rede ali Também, velho Foi entrar dentro da rede Assassino de espanhol Felipe Souto De novo Fatal Na cabeça Na medida Do cruzamento, velho Muito bom Muito bom 2x0 Pro Vascão Em cima Do Real Madrid Quem diria, velho Quem diria Tá pensando o que, rapá Chave Alonso Chave Alonso Que Benzema Que Sérgio Ramos Que nada, fio Boa 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 Segura Linda bola Tenório Calma Boa Que golaço Faz o golaço Ai Foi pouco Que lindo lance, velho Olha Conseguiu descolar Um cruzamento De peixinho No cantinho Cacilhas Ali no limite Da Vamos lá Juninho Capricha Capricha Só mais você Nesse cruzamento Foi fraquinho Acabou Primeiro tempo É nosso Por enquanto Um placar Muito bom Para o Vascão 2 gols De Felipe Souto Por enquanto 2x0 Olha só Esse foi muito Pintura demais O chute de primeira Muito bom Criei 4 oportunidades 4 foi no gol Ele só 2 e 1 foi no gol Precisão Aqui Está me colocando Na frente Por enquanto Muito bom Vamos para a partida Do jeito que está Aqui mesmo Quando chegar Num 60 Mais ou menos Eu coloco 3 sangues Novos No campo Muito bom Muito bom Esperar Boa vontade Do cara Agora Deve estar Mexendo Lá O técnico Deve estar Dando uma dura Lá Ai Ganhei Juninho Ah Não acredito Cara Oh Ronaldo Oh Ronaldo Só marca ele Boa zagueirão Meu Deus Meu Deus Do céu Quase Velho Nossa Que golaço Que ia sair Segura Segura Placar é nosso Nossa Velho Do céu Olha só Que judiação Cara Muito bom Muito bom Muito bom Estou jogando Bem Boa O cara não está conseguindo respirar Velho Meu Deus Ah Ah não Tentei fazer graça Mesmo Nossa Olha o Benzema Dá pra lá Benzema Nossa Nossa Não Boa Zagueirão O time já está cansando Velho Ah Forçou demais Não Velho Não Muito bom Vai lá Vai lá Sai rápido Sai rápido Que os caras Estão Inteiros Nossa Por pouco O cara O cara está inteiro Para o ataque Velho O cara Olha só Está azul A minha defesa Aqui Nossa Que péssima Saída Calma Cara Nossa Por pouco Ah Eu não vou fazer Esse gol Né Velho O cara parece Que Quer mais jogar Mano Também escolheu Real Madrid Não dá Não deu Pega 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 Já está Desacorçoado Lá Vou fazer Mais um Nele Nossa Não era Aí Véio Ah Não acredito Que Que isso Velho Olha o Benzema Muito Muito bom Nossa Que zague Ué Quando eu ia elogiar Zagueirão O que você fez Ali velho Falta minha Explica Aí Pô Vamos pro Contra-ataque Vamos Isso Ah Não 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 Nossa Velho Calma Calma Estou levando pressão Por besteira Nossa Calma Ô Louco Seu juiz Não Parabéns Cara A marcação Chegou Cris Juninho Pode dar a bola Com o companheiro Que ele tenta Se desmarcar É de Luiz Esse tipo De troca De passe Só pode ser Ordem do técnico Marcelo Cris Ah Sai daí Bola Cara Estou querendo fazer Mais um gol Mas está difícil Nossa Por pouco Cara Se essa bola Passe Ia sair Na cara Do goleiro Parabéns Pelé E ganhei Golaço Totózinho No cantinho Juninho O jogo Estava meio morno Aos 90 Mais um gol O Juninho Agradece A torcida Uma mancada Ali Olha Um gol De carrinho Nunca tinha visto Um gol De carrinho Estranho Acabou Está aí Uma vitória Até que fácil Quando o cara Escolheu o Real Madrid Falei Meu Deus Não vai ser fácil Sem revanche Carinha Não quero revanche E está aí Os números do jogo Dei 9 chutes 7 foi no gol Ele deu 4-2 Só foi no gol Éder Luiz Com a nota 9.3 Muito bom Éder Luiz Ali no jogo E está aí Torcedor Vascaíno Esse gameplay Que foi para você Torcedor Beleza Se gostou do vídeo Não deixe de clicar No joinha Se gostou muito Do vídeo Muito dos outros vídeos Veja os outros vídeos Se gostar muito Se inscreva no canal Para estar acompanhando Vídeos futuros Fica aí Muito obrigado Pela tua presença A gente se encontra Claro No próximo gameplay Beleza Até mais E falou Tchau Tchau Tchau